Mano, esses caras já tá deixando as meninas só o ódio, família. Ou, elas já travaram a JBL, esquece. E tem outra JBL, hein, que eu tô ligado. Busca outra JBL, então. Ninguém vai dormir, mano. Ou, eu subi lá, me dá a caixinha aí, os meninos pagam. Não vai pegar essa porra, não. Galera, pós-molê. Pô, eu falei que as meninas ficavam roubadas. Pós-molê, a gente tá botando terror na casa. Ninguém vai dormir, agora é 7 e 10 da manhã, mano. As meninas falam, vou dormir até 8 horas, 40 minutos. Ah, não, eu vou deixar dormir, Fioti. Pode ficar com ódio, o que for. Não vai dormir. Café da manhã, Renan? Ó, você vai devagar aí, Fioti. Nada, eu tô devagaríssimo. No momento, eu tô de outro jeito. Você tá achando que isso aí é água, né, Fioti? É, é. Água que passarinho não bebe. Ah, eu quero curar essa porra. Cadê? Cadê a minha caixa? A cara dos malandros. Caramba, vai até embora da casa. Tá lindo. Você acha, viado? Ô, Natália, não. Vai embora, não. Não, não. Você tá apelando aí, não. Você vai dormir só até 8 horas, pô. É 7 e 20 agora. Olha lá, Natália querendo ir embora, gente. Não, Natália, não. Desistência. Natália. Desistência. Não, 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 não. Aí não, apelou, gente. Apelou. Não, 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 Natália. Sacanagem isso aí. Ô, é trollagem pro canal. Você acha que eu tô brincando? Apertou o botão vermelho. Não, ô, ô. Apertou o botão vermelho. Apertou o botão vermelho. Pediu desistência. Não, Natália. Não, eu não apertou. Ô, é sério, véi. Para de graça, pô. Pediu pra sair, véi. Diz ela que ia dormir até 8 horas. Já é 7 e meia, véi. Não, agora é sério. Peraí, peraí. Ô, Natália. Não, peraí, sério. Ô, mas vocês não iam dormir só até 8 horas, pô. Já é 8 horas, pô. Natália, eu vou cobrar direto demais. Direto. Então tá bom, então. Vou deixar ser quietinha agora. Vou deixar ser quietinha. Ô, Natália, vai embora não, pô. Não vamos parar, não vamos parar, então. Sério. Sério, Natália. Não, não vai embora não. Para! Grita, viado. Vou ligar uma neteira. Vou botar o barraco pra tremer. Você pode ficar cá. Toma a chave dela. Toma as malas, viado. Você vai trabalhar agora? Você vai fazer o quê? Provador? É. Você tá falando sério? Você vai voltar? Não, tô indo embora. Ô, você vai voltar? Você vai voltar, Natália? Não, pô. Ô, Natália. A gente vai passar o seu canal, tá? Me responde, dô. Não, não. Sem maldade, Natália. Papo 10 agora. Você tá indo de boa ou você tá emboladona? Mano, ela vai voltar. Olha, tem que trabalhar. Mas você vai voltar? Vou. Não, então tá de boa, pô. Você tem que ficar com essa câmera aqui. Pô, que porra. Pô, você trolou. Foi herói, então. No final do rolê, nós achamos que você tava indo embora só o ódio. Chato nela. Vai dirigindo com cuidado, hein? Sério. Ô, serão. Chega lá, você avisa. Tchau. Vai com Deus. Pegou assim, viado? Ela vai conseguir ir embora, não, né? Ela vai conseguir ir embora, não. Ô, Natália, nós temos uma parada pra te falar. O portão, ele tá saindo do trilho, ele emperrou. Não vai ter como você ir. Olha lá, meu amigo, já acertou. Ô, viado. Ô, Neitão Júnior. Ô, Neitão Júnior, você não tá representando ou não, hein? Acabou de novo. Aí, você tá entendendo agora, né? Ainda bem que a roletinha paga, né? Paga não. Paga não? Ô, mas agora é sério. Vai de boa, então, hein? Serão, vai voltar? Ô, Natália, para de pagar de doido. Interage, caralho. Tô conversando com você, meu bem. Então, tá bom, então. Fechou. Você tá bolado, então, não. Então, bom dia. Chega lá, você avisa que você chegou na hora que você estiver. Gente, tô indo, tá? Dá uma assistência pra gente não ficar preocupado com você, tá bom? Você não se preocupa. Você que acha, meu bem. Você que acha. Mas, vai, vai dar certo. Dá uma pausa, Zinho. Você é forte, vai lá. Vai, velho. Vai lá, vai lá. Se for pra ser forte, vai lá. Pronto. Mudou. O jogo virou, né? Ai, que saco, velho. Aproveita. Aproveita e fala mal dele, vai. Fala mal dele. Oi? O jogo virou. A gente deixou você dormir. Nós vamos ligar essa hornete agora e fazer... Só tem uma coisa pra falar. Eu vou ter um idiota. Não, amor. Calma aí. Quem foi que você vai cuidar, o Marini? Foi. Eu vou lá cuidar ele. Duvido. Pago pra ver agora. Mas, cuidado. Seu laranjinha está puto e bolado. Toma, irmão. Só a câmera aqui. Renan, foi certo. Amigo, como que para de gravar aqui? Não, não. Eu... Eu já senti bastante pior, né? Já senti? Chega. Direito de imagem, tá? Pegar essa porcentagem. Caralho, quase desmagou. Vai. Vai. Eu quero ver. Eu quero ver se a academia está em dia. Boa, papai de pouco. Eu tenho uma ponta. Eu sem culpa com o portão. Os moleques estão pelando aqui com o portão. Natália está querendo sair. Natália está só o ódio. Querendo fazer provador dela. Tem que botar no trilho, senão ele não vai abrir todo. Natália está só o ódio. E é sobre isso. Olha lá quem está ali em cima. Só de olho. Não, os bonitões só ficam administrando pelo olho. Olha os outros dois lá. Olha lá, os três. Vem cá, mano. Esse portão pesa uns 300 quilos, viado. Você está tirando. Está fora do trilho. Tem que levantar ele, velho. Eu volto na lata. Olha aqui. Você entendeu o rolê? Olha lá. Olha aqui, olha aqui. Está para cá. Então, eu volto na lata. Tem que levantar e pum, está ligado? Espera aí. Filma aí, velho. Olha o que nós temos aqui. Aqui, olha. Você vai tentar levantar. Se nós conseguiremos levantar, ele é só empurrar para lá. Você tem que ajudar aqui. Porque esse bagulho é pesado. Para cima, olha aí. É, viado. Ele é muito pesado, viado. Aí, espera aí. Acho que empurra. Bota no trilho. Empurra embaixo, velho. Um empurra em cima e outro empurra em cima. Força aí para ver. Quer saber de fora, velho. Força ele aí, espera aí. Porra aí, velho. Vai. Outro não. Agora foi, olha. Aêêêêê. Foi. 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 Liberada. Pronto. Não, bonita, nem quer ir embora mais, meu irmão. Um natal não faz dois exoros. Um natal é até foda. Agora quando junta dois, você tá ligado. Um natal vai me enxergar. Olha na amostra, catanagem, cara. Tô maluco, mano. Eu paguei um cachê pra ela ficar aqui. Ela vai trabalhar aí, ela vai ficar aqui. Hum, você baú o cachê dela, do provador? O cachê dela, pra ela não sair daqui. Fecha o portão, velho. Vamos fechar, pô. Valeu, valeu. Trabalhou direitinho, pai. Tá, 10 reais, 10 reais. Dá 10 reais pra ele, dá 10, dá. Toma. Aí, 20 reais, 20 reais. Fechou, 20 conto. Fechou, obrigado. Obrigado, querido. Fecha por fora, natal. Vem cá, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. Fecha por aqui. Pagaram o cachê da Natália. A culpa não é sua. E o seu? O seu desconto. Você vai cobrar o seu. Só quer estoque meu dinheiro. Bom. Ela quer ir embora. Ela quer ir embora? Então abre de novo, vai. Abre de novo. Abre. Vem. Não. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem. Eu cansei dessa vida. Cansou nada. Eu quero dormir. Cansou nada. Ninguém vai dormir. Ninguém vai dormir, porra. Como foi? Natão, Natão. Vem. Vem. Já era. Vem. Foi embora. Não, isso faz hora com a cara da gente. É pra abrir essa parada e vai embora pro meu cachê do caralho. E o seu cachê? E o seu cachê? E o seu cachê? Só aqui. Vem cá. Vem que ela tá gravando. Deixa eu conferir. Tá, tá, tá. Vambora. Seu olho é na lente, Renan. Pô. Agora é o seguinte. Tá rolando um cachêzinho aí, né? Só vou abrir aquela porra. Pra pagar o meu cachê. Cadê? Não vou, não. Não tem interesse. Abreu ali. Então, Natália. Foca na Natália aqui. Ai, chega de focar na Natália, gente. Você não vai embora, não. Tô zoando. Vou lá que ela tem que trabalhar, né? É sério. Não é nem questão de cachê, é questão da loja, de compromisso, né? Será que vai abrir agora, gente? Agora você vai sozinho, que o outro vazou. Agora ele voltou com o crime. 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 Fecha pra mim. Ah, não. Fecha pra mim. Como que... Amigo, como que para de gravar aqui? Como que... Eu não sei. Como que para... Como que para aqui, meu... Deixa eu até finalizar isso aqui. Foga, 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 foga. Tchau. Beijo, meu velho. Caralho, velho. Não, vou fechar. Aí você vai sair do carro e fechar, tá bom? É, Nathalia. Aí você tá demais, né? Você sabe subir lá dentro, né? É. Sabe subir direto. Fazer o que com a chave da moto? Pra acordar o resto da galera. Pera aí. Você podia levar sua comida, cara. Subiu só o ódio, né? Fazendo força à toa, gente. É foda. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Que nós já vamos iniciar outro vídeo agora. Acordando o resto da galera da casa. Com a Hornet. E vai rolar um furdoeiro. Até mais tarde. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Valeu. Tchau, obrigado. Fui, filhote.